Estamos no ar, mais um Século XXI em Revista Rio de Janeiro, hoje com um grupo especial 2009 Desfiles de Domingo, que teve Império Serrano, Grande Rio, Vila Isabel, Mocidade, Beija-Flor e Tijuca. E temos aqui J. Mauro e Cláudio Carvalho. Boa noite pra vocês, mas o primeiro que falar, fala. Cláudio Carvalho, claro. Os mais velhos vêm primeiro. A ordem alfabética. Obrigado. Boa noite. Hoje a gente vai falar de um ano que foi um ano bem razoável, né? Pra ser condescendente. Mas pra mim foi um ano muito bom, porque foi o ano que eu desfilei e foi o único ano da minha vida que eu ganhei uma credencial. Ela não foi credencial de pista, não. Ela é credencial pra concentração e dispersão. Tenho ela guardada até hoje. No próximo vídeo que a gente fizer, eu vou mostrar a foto do desfile e a foto da credencial. Ai, Jesus. É isso. Boa noite, gente. Vamos lá. Pra achar uma foto, demorou 10 minutos pra achar uma foto. Pra ele achar essa credencial, vai ser 10 dias. Mas, quando chegar na próxima live, ele não achou essa porra. Ele vai dizer, eu não achei, eu não achei. Eu desconfio que ela esteja numa caixa de sapato velho aqui, com umas coisas guardadas. Ai, é que ferrou tudo mesmo. Olha, boa noite, cadeira, deixa eu ver. Eu vou dar boa noite pro povo. Tu não bota, não. Boa noite, Edson Pereira. Tá dizendo gente bonita. Não fala que ninguém é bonito aqui, não. Pelo amor de Deus. Boa noite, Bruno. O Edson é nosso amigo, por isso que ele fala aí essas coisas. É, só pela amizade mesmo eu tô sabendo. Vocês não estão entendendo a ironia, né? Boa noite, Bruno. Ele tá dizendo que o povo tá muito elegante. Boa noite, Bruno Filandra. Tá dizendo bela camisa do Madureira. Obrigado. Não vou ler mais porra nenhuma, não. Vai, papo. Não vai ler essa aqui? Pelo menos o Zoom já tá podendo vender o corpo. Acho que eu já sei até quem é. É o Claudio Carvalho. Porque o meu é só por arroba. Como é que é? Opa! Opa! Boa noite, Ana Lúcia! Essa daí é a nossa... O nosso destaque maior daqui. Olha o absurdo. A tia chega antes do subenho, que é o dono dessa porra, né? Ele é ridículo, cara. Ô, dona Ana, ligue pro Marco, por favor, pra ver se ele tá vivo. Porque ele não apareceu o dia inteiro nos nossos grupos do WhatsApp. Ele hoje sumiu. Ele tá sumido. Boa noite, Leandro. Boa noite, Max. Boa noite, Max! Ai, meu Deus. Eita lá. Caramba, esse negócio aqui é doido demais. Ô, vamos começar essa bagaça. Tem uma galera aí, né? Vamos começar logo, né? Porque você vai aproveitar aí a audiência, né? Só o que eu fiquei devendo semana passada. Aqui o que eu fiquei devendo. Capa do CD de 2008. E a capa do CD de 2009. Tá maravilhosa a capa, que o Marco se recusou a botar na chamada. Essa capa é muito linda. Essa capa vai entrar no próximo. Contra a capa do CD de 2008. Boa noite, Leandro. Contra a capa de 2009. O Vander Florencio. O Claudio Carvalho e sua camisa madureira. Eu tenho a em homenagem ao Império. E o Jota Mauro tá em noite de pó. Ah, sim. Segundo o Bruno Vilandre. Essa do Império, ô Vander, eu já tive. Eu tenho a da Portela. Se você quiser fazer um rolo aí na capa do Império, quiser me vender, eu... Olha, aqui não é lugar de jogo, não, viu? Se quiser falar coisa de escândalo, procure o cara no outro lugar. Escuta aqui, ô... Da próxima vez eu venho com a camisa do Santa Cruz pra você parar de reclamar. Que eu nem tenho, né? Já tive. Mas a gente, porra, a gente não tá aparecendo, não. Eu cortei os dois só de sacanagem. Agora eu boto vocês de volta. Olha aí. O pessoal aqui perguntando ao Marcos Vinícius, é aqui que estão vendendo vídeo-aulas de cavaquinho. Pra quem não sabe, José Malgo foi cavaquinista da mocidade. Na época do carro de pontinha, né? Com o Martins, Vanderpilhes, no início dos anos 90. Assistam a live do José Malgo, que ele conta que o cavaco da mocidade era do José Malgo. Aí, ó. Início dos anos 90 ou final dos anos 2000? Início dos anos 90. Na época que o Nego Martins tava... Que é o que a gente vai falar hoje. Início dos anos 90. Que é o que a gente vai falar hoje. Eu não... Ah, o Leandro aqui tá fazendo um comentário aqui. Antes de começar, preciso pedir desculpa por um comentário infeliz que fiz na segunda sobre o desfile da Beija-Flor. Abraços a todos. Sem problema, Leandro. Comentário infeliz sobre o desfile da Beija-Flor. Comentário infeliz sobre o desfile da Beija-Flor. Ah, não vi lá, que esse dia foi triste. Não, teve um rapaz que ficou bem chateado comigo, né? Me acusou de ser bairrista, dizendo que eu tava... Foi esse aí. Foi ele, foi Leandro. Foi Leandro. Ah, sim. Não. Aí o Márcio tá falando das primeiras das famosas capas individuais da Fabíola Davi. E presença ilustre, Jéssica Araújo. Boa noite, Jéssica. Hoje a gente vai falar muito de você aqui, Jéssica. Legal. Então vamos começar a bagaça? Já era pra ter começado, né? Já era, né? Primeiro a destino lá foi o Império Serrano. A Lenda das Sereias e os Mistérios do Mar. Era uma reedição, como a gente sabe, né? Do enredo dos anos 70. O samba era de Vicente Matos, de Onel e Veloso. De Onel, pai do nosso amigo, Tentém Sampaio. Que agora só aparece em live do Marco. Não aparece mais nas nossas. Ah, ele tá rico, hein? É de Noel. É de Noel. De Noel. De Noel. Avisem ao Tentém Sampaio que a galeria do samba coloca de Onel. É sempre. Em todos os sambas tá de Onel e não de Noel. É de Noel. Bom, daqui a pouco ele entra aí pra confirmar. Não, é de Noel. Daqui a pouco ele vai entrar aí. É de Noel, não é? É de Noel. É poder chamar ele, né? Aliás, o Tentém podia estar no nosso grupo, né? Cadê? O Tentém podia estar no nosso grupo do WhatsApp. Bom dia mesmo. A gente vai ver isso aí futuramente. Então, vamos lá. Desses três compositores, só o Vicente que tá vivo. Votava vivo na época, né? A escola acabou comum. Como era comum naquela época, acabou rebaixada. Então, o Claudio pode falar mais aí do desfile que foi capitulado com a carnavalesca Marcia Lávia. Fala aí, Claudio. Então, vocês devem ter visto que eu tava andando aqui pelo quarto, né? Eu tava procurando o brasão da aula dos compositores. Eu tô falando contigo faz tempo. Vai botar a imagem ou não vai? Não, ele tá escutando, não. Tá surdo. Tamo te ouvindo. E por que tu não responde, porra? Eu tô falando faz meia hora, perguntando se eu posso colocar a imagem. É que eu tava falando, o Claudio tava falando. Todo mundo tá falando, aí ficou difícil. Eu vou botar essa porra. Bota a imagem, pronto. Bota aí que eu já jogo. Deixa o Claudio falar. Vou deixar aqui só essa imagem parada, pronto. Pronto, já vai. Que vai passar aí o GC do Império Serrano. Pronto, vai, Claudio. Então, eu tava procurando o brasão da aula dos compositores. Que foi onde eu desfilei nesse ano, né? E eu desfilei, tive a oportunidade de desfilar com o Vicente Matos. Que é um dos autores do samba. E que, na ocasião, era o único autor vivo ainda. Não sei se ainda é. Porque ele já tava bem idoso, né? E ele também é autor do samba de 1975. Que é o Baleiro Bala, né? Que ganhou daquele samba antológico do Roberto Ribeiro. Que foi gravado depois com o título de Estrela de Madureira. Talvez o samba derrotado mais famoso de todos. Foi o segundo ano consecutivo que eu desfilei na aula dos compositores do Império. E, por incrível que pareça, o clima na escola era bom. É coisa rara, né? O clima político no Império Serrano tá bom, tá tranquilo. Só que o Humberto Soares Carveiro, que era o presidente na época, ele tinha uma dificuldade que presidente de escola de samba não pode ter. Ele não sabia dizer não. Presidente de escola de samba, que não sabe dizer não, ele sofre as consequências junto com a escola. E o que a gente viu aí, verdade seja dita, foi o Império na pessoa do seu Humberto Soares Carneiro ser engabelado pela Liga Independente das escolas de samba. Esse desfile, como o 2007, mas esse mais ainda, não era desfile para rebaixamento. As alegorias estavam bem honestas, estavam pequenas, mas estavam bem acabadas. A escola deu um sacode com esse samba e a bateria dispensa comentários. O último ano do Atila e a frente da Sinfônica. Depois ele volta como presidente da escola e eu lembro que a minha ala, a ala dos compositores, ela estava logo ali na frente da bateria. A bateria saiu do recuo junto com a gente para encerrar o desfile. Não foi um desfile com problemas, que eu me lembre, de harmonia, de evolução, de conjunto, que eu acho que ainda era quesito na época, enfim, foi um império simples, como sempre, mas um império com muita garra, um império que interagiu bastante com o público da Marquês de Sapucaí, a arquibancada aí abaixo, com as paradinhas que o mestre Atila fazia. E foi uma pena, uma pena porque o império caiu mais uma vez para salvar uma ou duas escolas que a gente já sabe quais são. E naquela época podiam fazer qualquer coisa aqui, saúde. Nunca eram rebaixadas. Mais para frente a gente vai comentar o desfile de uma delas aí. Aí você tem a coroa, com os dois cavalos, a coroa em forma de corais. Enfim, eu achei bem bacana a proposta do enredo. Não sou muito fã de reedição, mas acho que isso serviu para apaziguar os ânimos na escola, porque as últimas disputas de Samirredo tinham sido bem polêmicas. E foi uma pena, uma pena. Eu acho que foi, talvez, a última passagem briosa do Império Serrano no grupo especial, porque 2018 e principalmente 2019 é para apagar da lembrança. se ela não merecia cair em 2007 e 2009, ela acabou fazendo por merecer dobrado em 2018 e 2019. Só antes de passar para o J. Amalgo. Não, Marcos Inícios, eu não fui fazer xixi, eu fui pegar o álcool 70, porque o cara está espirrando aí na live, eu não quero me contaminar, sabe como é que é? É, eu estou passando Covid para todo mundo na live, corram. O Leandro Silva fez uma pergunta interessante, que os jurados não veem com bons olhos as escolas que vêm da Série A, mesmo falando de uma escola potente como o Império, ele pergunta. O Império quer dizer que você é potente, simples. E o Carlos perguntou aqui, polêmica, Lenda da Série A foi o melhor Samirredo da safra de 2009? Que o Marco depois responde, teve safra de Samirredo em 2009? Não, porque a Lenda das Sereias não é um samba de 2009. Não, não, vou botar no nariz, vou botar no teu... Deixa para lá. Eu não sei se o Cláudio concorda comigo. Concordo, com certeza. Não, não estou dissenciando hoje. Só por isso, né? Porque se fosse um samba de 2009, sobraria nessa safra. Porque é uma safra muito fraca. Inclusive, o samba que é tido como o melhor dessa safra, que é o samba da mangueira, é um samba que tem uma parte que é totalmente plagiada de um samba da mocidade de 1999, de 10 anos antes. É provável que tenha... Enfim, a safra é sofrível. É um samba, né? Por isso que foi usado. Sim. Aquele por fora, né? Não por dentro, não por fora. Exatamente, exatamente. Deixa eu só olhar aqui as notas de samba. Eu tenho certeza que... Deixa eu ver aqui. Eu posso pegar aqui, peraí. Mas eu estou vendo aqui. Eu acho que gabaritou. Samba gabaritou. E samba... Eu acho que o samba gabaritou. Gabaritou. Ela... Beija-flor de Nilópolis. Aqui era um samba razoável. E... Salgueiro. Só elas gabaritou. E foi campeão. Eles conseguiram tirar ponto da bateria do Império. Foi, tirou um décimo. Você vê a canalícia. Você vê a canalícia. O cara tirar ponto da bateria do Império. Eu estou passando só a letra do samba, porque esse samba a gente não vai se foder nos direitos autorais, porque a gente é amigo do filho do dom. Deixa eu só falar uma curiosidade a respeito da letra do samba. Fala. Essa passagem, Ogunte, Marabô, Kayala e Sobá. Na verdade, é Ogunte, Arabô, Kayala e Sobá. Não é Marabô, é Arabô. Porque... São quatro qualidades de Iemanjá. Iemanjá Ogunte, Iemanjá Arabô, Iemanjá Kayala e Iemanjá Sobá. Marabô é uma qualidade de Exu. O seu Marabô, que é um Exu que come com Xangô, enfim. E... Eu tentei explicar isso para um diretor de Harmonia do Império, na época, o cara ficou olhando para a minha cara, com cara de bocó e rindo. E aí o samba foi para a Avenida como Marabô. E não era Marabô, era Arabô. Alguns anos depois, teve um comentário do Luiz Antônio Simas a respeito disso. E... Enfim, aí parece que os caras se situaram, né? Tem coisas que precisam de... Ditas, né? Fazer o quê? Já está mal, Guam? Fazer o Império. Pelo menos não perdeu o ponto em samba e enredo. Vou deixar, né? É só... De quem é o YouTube? Pode deixar, pode deixar. O YouTube é do canal do Fernando Dias e as imagens são da TV Globo. Canal do Fernando Dias, que é o mais conhecido como Fernando Júpiter. Aqui o João Pedro está reclamando que eu não estou colocando os comentários ali. e coloquei todos os comentários dele. Eu não pude falar porque o amigo dele, o ídolo dele maior não para de falar, então não deu tempo de eu falar. Ele está aí elogiando que o Claudio está com a bela camisa do Madureira. Elogiou até eu, só que eu não vou falar nada. Perguntou se eu tenho namorados. Eu não sei o que é isso, então eu também não vou responder. Eu sou velho. É a língua do X. Eu sou velho. Você não fala a língua do X, não? A Jéssica aqui está falando que a marca da bateria do Imprego e o Mestre Átila, só que este ano de 2020 o Vintinho vai dar uma nova roupagem. Marcos Vinícius dizendo que viu um desfile muito honesto do Imprego Serrano, mas não lembra de uma surpresa com a queda da escola. É porque era muito simples. Naquela época toda escola que subia caía, por isso que não foi surpresa alguma ela caía. O Marco dizendo que o Gonzaguinha conduziu o microfone embaixo de uma chuvarada e contrataram o Nego de volta para aquele ano. Gonzaguinha ainda ficou oficial aparecendo até na vinheta da Globo junto com o Nego, mas sempre foi sabido que era ele sozinho. O Nego voltou, né? Depois de 10 anos e o Gonzaguinha ninguém sabe que fim levou. Fala aí, Jota Mauro. É o seguinte, dois pontos. Eu nunca vi uma escola ser rebaixada por conta de alegoria. Foi o que o pessoal falava na época que o Império Serrano caiu porque viei com alegorias pequenas. Eu nunca vi uma justificativa tão nojenta, tão abjeta, tão cebosa para rebaixar uma escola como deram essa justificativa. Eu vou diminuir meus palavrões porque o povo está reclamando que eu estou falando muitos palavrões. Mas é para tomar no cu um negócio desse, né, porra? O cara fala um negócio desse. Você vê o Império Serrano não teve um problema de evolução, não teve um problema de harmonia e tomou nota baixa nos dois. você vê o Império Serrano com fantasias ok, fantasias que respondiam ao enredo. O enredo está todo aí na avenida e levou bomba em enredo. cara, eu na época eu defendia que a Márcia assinasse o Carnaval do Salgueiro e o Renato assinasse o Carnaval do Império Serrano. A época eu defendia isso. Porque pelo menos o Império Serrano se salvaria. Porque aí eu queria ver na época hoje em dia eles têm coragem de sair rebaixando todo mundo. rebaixaram a Rosa Magalhães esse ano. Eu queria ver na época eles terem cunhão de falar de 18. É, rebaixaram o Renato Laje mas ali foram outros motivos. Ali os motivos foram outros. É, viraram a mesa. É, isso. Viraram a mesa. E eu queria ver naquela época não. Naquela época era difícil você ver o Renato Laje ser rebaixado. Eu queria ver se tivesse assinado ali o Renato Laje para ver se o Império tinha caído. Renato Laje ia botar o bocão no mundo, velho. Ia dar merda. Ia dar merda grossa. Ia dar merda pesada. E era capaz de virar até a mesa para salvar o Império por causa do bocão do Renato Laje. Ele não ia aceitar ser rebaixado. Mas não, ele deixou que a a mulher dele assinasse e ela que abandonou a escola se não tiver nada. Fala, Cláudio. Não, ela abandonou ela abandonou no dia do desfile de 2008 na concentração. Ela se aborreceu, se estressou, abandonou, mas ela ficou na escola. E aí ela fez esse enredo de 2009 junto com o Renato Laje. Os dois fizeram o Império e os dois fizeram o Salgueiro. Não é isso. Então, qual é a explicação para uma ter ficado em último lugar e a outra ter ficado em primeiro? Não é? É isso, é isso que eu estou dizendo. É política pura, né? É política pura, né? Como com o Renata, a Renata, a Márcia Lávia, na época era a Márcia Lávia, assinou. Olha, abre o áudio e tem coragem de falar palavrão, seu puto, safado, seu merda. Renata, quem é Renata? Eu corrigi para a Márcia. Renata, eu acho que alguma Renata que... Você vê esse desfile do Império, você enxerga o dedo do Renato Laje aí, cara? Olha, esse abre alas aí é a cara do Renato Laje. A comissão de frente, como diz o Marcos Vinícius aqui, comissão de frente sobre rodas no desfile sobre mar é estranho. A comissão de frente tem a cara do Renato. Com certeza, ele tinha que colocar uma marca dele ali e aquilo é marca dele. Olha, eu vou dizer uma coisa. Fala. Em 2008, em 2008 foi só ela, tá? Você percebe nitidamente pela plástica que não teve dedo dele em 2008, mas em 2009, porra, tá na cara que ele fez junto com ela. E a escola fica em último. e a outra que eles fizeram juntos foi a campeã. Faltar rebaixamento político, né? Foi pra salvar a mocidade a pôr da pedra, principalmente a mocidade, né? A gente vai falar da mocidade. E a gente vai dizer as verdades aqui. Aí, pronto. Olha, eu não tenho mais o que falar, não. O Claudio já resumiu tudo. a gente tá vendo. Ninguém é cego. Ninguém é cego. Como é que você rebaixa um enredo desse e mantém a mocidade no grupo especial pro político? Cássio, cara. É Renata, pô. Falei Renata. Puta que pariu. Renata, ingrata. Renata. Sabe que até hoje... Tem alguma Renata ingrata? Sabe que até hoje... Até hoje eu penso que essas coisas que o Império Serrano andou fazendo em 2018, 2019 foi tipo... Foda-se vocês. Eu já sei que eu vou cair, então eu vou fazer qualquer merda porque não vai fazer a menor diferença. Às vezes eu fico com essa sensação. Ah, vamos desfilar com a música do Gonzaguinho? Vamos, a gente vai cair mesmo. Pra que a gente vai gastar dinheiro? Pra que a gente vai desfilar com o samba de Silas de Oliveira? Bota qualquer groselha aí que não vai fazer diferença mesmo. Bota a água. Mas isso é muito ruim porque a escola acaba perdendo a dignidade. E aí tudo de bom que ela já fez, incluindo esse desfile aí, incluindo 2007, acaba sendo esquecido porque você fica com aquela lembrança mais recente do Gonzaguinha, do desfile encerrado antes do tempo mínimo, enfim. Mas a sensação que eu tenho é essa. Só isso justifica o que vem acontecendo com o Império dos últimos anos. Chegou no grupo especial, já sabia que ia cair independente do desfile que fizesse? Falou, ah, é? Então, vocês vão ver o que a gente vai fazer. Pronto. E que pese também a pedra de administração da senhora Vera Lúcia Corrêa. É mais ou menos o que o Tomás fez certa vez numa escola de samba virtual. E se já que essa porra é para avacarar mesmo, vamos botar hambúrguer aí, fodeu. O enredo do hambúrguer. Eu fiz isso, eu já sabia que ia dar merda, que não ia ter bosta nenhuma. Olha, sabe uma coisa? O enredo da minha cangaceira vai ser hambúrguer. E tome no cu. É isso. Vamos para a próxima? Bora. Vamos. Uma coisa, Jotão, as imagens do YouTube, tu disse que são todas do mesmo canal. São todas do Fernando Dias, eu acho. Deixa eu só olhar aqui. Deixa eu só voltar aqui. Como você minimizou, não tem bronca não. só quando tu maximizar que vai aparecer a imagem. Eita, estou errando aqui. Puta que pariu, foi uma merda. Vai ter. Tem gente aqui, gente não, tem uma participante aqui na live, tá? Cadê ela, gente? Está dando para ver, não? Deixa eu ver. Ela está querendo comer meu fio aqui. Mais para cá. Estou vendo. Olha aí. você é a Zelda. Está comendo meu fio aqui. Está comendo meu fio aqui, rapaz. Estou estirrando, eu já estou estirrando. Larga. Larga, larga. Apelo de gato. Ela está prestando atenção aqui. Me larga, não. A mãe está na sala, ela está aqui comigo. É do Fernando Dias mesmo, o Grande Rio. É, acho que todas são dele. Todos. Então vamos para a próxima, então. Acadêmicos. Já está no ponto. Eu vou tirar o Acadêmicos para não ficar muito grande, essa porra. É Grande Rio, porra. Que saco isso aqui. É sempre. Vamos comentando, então, para a gente não perder a audiência. Começa com o J. Mal. Pode abrir a imagem. então. Voila, Caxias. Pronto. É, sempre Liberté, Galité, Fraternité, Merci beaucoup, Brésil, não tem de quê. Puta merda, estás bem de francês, mais ou menos, né? Voila, Caxias. Boa porcaria. Boa porcaria. Boa porcaria. Boa porcaria. Faternité, Merci beaucoup, Brésil. Quinta colocada, 396 pontos. Foi a segunda a desfilar na casa. Boa noite. O problema aí da Grande Rio, ela topou pegar esse Paola. Nessa época, eu acho o Paola melhor hoje do que a Paola. A Paola estava mais musculosa, mais maguinha, mas a gente queria do mesmo jeito. Depois eu vou mandar para a Mariana esse comentário. Olha, a Jéssica está dizendo que desfilou lá na Grande Rio, é o seguinte, esse enredo foi para homenagear o ano da França no Brasil. Se vocês prestarem atenção, esse início é um início, digamos, opulento ao cubo. Talvez tenha sido o início mais opulento da história da Grande Rio. Só a fantasia da Esquel esse ano custava 200 mil reais. se formos colocar para os dinheiros de hoje dá mais de 700 mil reais. Só a fantasia da Esquel, para você ter uma ideia. Imagina a fantasia da porta-bandeira custar 700 mil dinheiros de hoje. É o que aconteceu nessa época. É um desfile pica das galáxias no início que só teve alguns problemas. de enredo, claro, e de alegorias. É só essa alegoria abrir elas aí que ela é muito, 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 muito bonita só. Tá aí, eu vou passar para a comissão de frente aí que está essa comissão de frente fraquíssima do Metidão aí do, acho que é, sei lá o nome desse povo. Lobato? Seu que é Lavieira, eu esqueço o nome dele, que sempre é lá da Grande Rio, eu esqueci. É muito dinheiro gasto jogado fora esse enredo, cara. O cara botou o ano da França no Brasil logo na Grande Rio. Olha, bicho, isso daí é enredo para a Mangueira. Se fosse na Mangueira, a Mangueira batia campeã numa porra dessa aí. Porque é muito luxo, cara. É muito luxo no início, aí depois vai caindo. Renato Vieira. Renato Vieira, isso mesmo. Que se ferrou também nesse quesito. e você só vê isso. Esse início muito bonito, depois as fantasias muito ok, só tem mais nada esse enredo. O samba, até um samba bem cantado pelo Vantui, primeiro ano do Vantui na Grande Rio. A bateria, como sempre, muito bem. Último ano do Atila, que no ano seguinte... Odilon. Odilon. Do Odilon, hoje eu estou errando tudo. Também foi o último ano do Atila, no Império, mas... O Atila foi para Vila Isabel no ano seguinte. Vila Isabel. E esse foi o último ano dele, do Odilon. E está aí a fantasia que eu estou dizendo, que foi 200 mil dinheiros daquela época. Hoje em dia, custaria 600, 700 mil reais. mas não é só, você. Celci de Clea e Esquel, tá? E aí, gente, eu não tenho muito mais o que dizer sobre isso, não. Ficou onde deveria de ficar, porque não tinha mais o que botar para frente ou para trás. Para mim, era sexto lugar. Para mim, era sexto lugar, só para desfilar no desfile das campeãs, para poder a gente bajugar a França e pronto. Acabou e fudeu. Pode passar para o Claudio. Claudio? Se eu não me engano, a proposta era que o enredo do ano seguinte fosse o ano do Brasil na França. Ia ser o contrário, né? Era o ano da França no Brasil, em 2009, e no outro ano do Brasil na França. Que foi, de fato, o que aconteceu, mas aí a escola resolveu fazer aquele desfile lá em homenagem ao camarote da Brama. Eu ainda prefiro mil vezes esse enredo aí. Acho que teve problemas de concepção, de desenvolvimento, mas se a gente pensar nos enredos que a Grande Rio vinha trazendo, com exceção de 2007, esse enredo aí remete àquela época do banho de cultura, que a escola trazia enredos relevantes, mensagens contundentes. Só que... Da Grande Rio. É, a vovozinha, né? Só que a escola já estava em outra vibe, já não era mais aquela vibe do banho de cultura, era essa escola opulenta, essa escola esbanjadora, que gastava 200 mil reais na fantasia de uma porta-bandeira e recheada de globais, enfim. Foi um desfile morno, até porque era a segunda escola de domingo, o pessoal ainda estava chegando na Sapucaí, e... Também concordo contigo, Mauro, eu acho que ela ficou onde deveria, apesar de ter sido um ano fraco, e... foi o ano, como você já disse também, da despedida do Odilon, e teve um fato curioso, que quando a bateria chegou no final do desfile, ela simplesmente parou de tocar. geralmente, quando o carro de som desliga o microfone, a bateria continua tocando em 5, 10 minutos, interagindo com a galera do setor 13, que é por onde eles saem. Os carros saem pelo setor 12, que antes era o setor 6, e a bateria, os componentes saem pelo setor 13. parecida Beth Lago. Caramba, é verdade. Nem lembrava que ela tinha morrido. Morreu jovem também, né? Enfim, eu lembro que quando o carro de som acabou de cantar, eu só escutei aquele bum e a bateria parou de tocar. Quer dizer, o Odilon já sabia que não ia continuar na escola, e foi uma despedida melancólica, a Grande Rio demorou um tempo para acertar sua bateria, para resgatar a batida do Odilon, coisa que está acontecendo agora, ela deu uma acelerada com Cissa, e aí teve depois Tiago Diogo, e agora que ela está resgatando aquele trabalho que o Odilon fez ali com esse moleque aí, Fafá, que é muito bom, que era diretor do Odilon, cresceu tocando na bateria do Odilon, e agora é o mestre da Grande Rio. Enfim, dá gosto de ver a Grande Rio hoje comparado com essa Grande Rio aí. Mas o interessante nisso aí é que a gente tem uma, quando você olha a abertura desse desfile, tem uma boa expectativa sobre esse desfile. Sim. Porque era um desfile cultural, querendo ou não, e depois o desfile foi miando, 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 e fodeu. Foi mais ou menos igual a Portela. É. A Portela foi a mesma coisa, a cabeça da escola era de campeão, o primeiro setor era de campeão. Foi ferrando, ferrando, ferrando. O final da Portela era para a Série A, era para a Grupo de Acesso. Olha, o Marco falou aí sobre a bateria, as notas de bateria foram 10, 10, 10 e 9.9 no último setor, justamente no setor que o Claudio falou aí que deu a parada. Eu acho que o jurado mesmo, um pouquinho distante, ele deve ter percebido, porque a última cabine é ali antes do setor dali, do setor 13. aí ele deve ter percebido. Ali já não conta mais, o desfile já tinha acabado, mas pode ter sido algum problema na saída do recuo, pode ter saído mal do recuo, enfim. Ou tiraram o ponto de sacanagem. É, mas perdeu o ponto ali. Então, é isso, esse início opulento. O que eu falo, deixa eu só passar aqui um pouquinho, Teo, por favor, se você me permite, é para outras alegorias. Vê, isso aí, ué, vê, aí, meu amigo, é brincadeira. É brincadeira, cara, você botar esses tripés aí. Aí daqui a pouco vem essa alegoria bonita, cadê, essa aqui. Isso, e daí para a frente, daí para trás é uma alegoria bonita e depois a escola vai se esvairindo. em coisas feias. Olha aí, já começa, é isso. É isso, cara, eu não tenho muito mais... Quem era, quem era o carnavalesco? Era o CAE já? Era o CAE. Era o CAE, né? É, ele tinha sido contratado. isso é do Paulo Barro. Todo mundo do Paulo Barreando aí. É, eu saco isso. Eu acho que aquela que está lá em cima é a Cristiane Torlone, eu acho. eu acho, não sei, eu não vou voltar em baixo também, mas não. Agora, o samba, o samba, apesar de não ser nenhuma maravilha, é um samba que eu, que eu não desgosto não, sabe? É, primeiro ano do Vantui na Grande Ri, como você lembrou, né? Vantui que é morador de Duque de Caxias, tanto que, se eu não me engano, é, na faixa ele fala, ele fala, ah, agora sim, até que enfim, é alguma coisa assim, como se ele quisesse dizer, pô, eu sou morador de Caxias, já passei por trocentas escolas e nunca tive chance de cantar na Grande Ri, agora eu estou tendo. Ele fala alguma coisa desse tipo no CD, agora sim, até que enfim, né? Alguma coisa desse tipo. Aí você vê, o Paulo Barros purinho, né? No Carnaval do Caê. Muito Paulo Barros, esse carro. Enfim, vamos passar para a outra. Cristiano, então vamos passar para a próxima. Vai, Tel, pode tirar a imagem. Vamos aí, tirando as imagens, tirando o banner. Vamos passar para a próxima, que foi o Unidos de Vila Isabel. Neste palco da Folia, Minha Vila que Anuncia, Teatro Municipal, a Centenária Maravilha, Carnavalescos eram Alex de Souza e Paulo Barros. E aí, a escola ficou em quarto lugar ainda, mas, essa parceria foi boa para a Vila Isabel com o Aldo Carvalho? Não. Não foi porque eles tentaram criar uma combinação de estilos aí, né? A estética do Alex de Souza com a criatividade, que naquela época já era questionada, do Paulo Barros. Então, você tinha ali um abre-alas lindo, maravilhoso, e depois você tinha um bota-baixo, aquele carro coreografado, enfim. e isso não tem nada a ver com Vila Isabel, né? Isso não é Vila Isabel. Essa papagaiada toda não combina com a Vila Isabel. Não é Vila Isabel. Você vê aí, né? A comissão de frente. A Vila, ela se descaracterizou muito, né? Depois que ela foi campeã. Por incrível que pareça, esse título de 2006 fez mal à escola. Ela só vai se reencontrar ali em Angola, que, na minha opinião, era o desfile campeão de 2012, né? Eu sempre tenho um desfile campeão e quase sempre não é o desfile que venceu o Carnaval. Né? Ano passado, em 2008, eu já falei da Portela, não porque eu sou portelense, em 2012 era Angola. Esse ano, 2009, eu acho que era salgueiro mesmo por eliminação. Porque não teve nada de esplendoroso. Mas você vê, uma comissão de frente dessa. Você imagina que a Vila Isabel que está desfilando? Não tem nada a ver, sabe? E aí, ele ainda voltou para a Vila em 2018, mas também fez outro Carnaval que não tinha nada a ver com a escola, com o estilo da Vila Isabel. A Vila Isabel é uma escola raiz, a Vila Isabel é uma escola de chão. Só que eu tirei o comentário aí, mas aquilo ali foi reserva de mercado. Exatamente, exatamente. Ele saiu de uma escola do Capitão Guimarães e foi para outra. Ele seguiu o mesmo trajeto que ele fez de 2018 para 2019, só que foi o contrário. ele sai da Vila Isabel e vai para a Vila Isabel. Dessa vez, ele sai da Vila Isabel e foi para Vila Isabel. Enfim, Capitão Guimarães deve gostar dele, mas não combina. Paulo Barros não combina com a Vila Isabel. Calhou de combinar com a Portela, o que me surpreendeu muito, mas porque tinha o Paulo Menezes ali no calcanhar de fazendo enredo, enfim. Mesmo assim, a gente viu uma Portela de certa forma descaracterizada como a gente está vendo a Vila Isabel. Acho que quarto lugar ficou de excelente tamanho. Poderia ter ficado em quinto, sexto, de repente até em sétimo. Vamos ver os desfiles que a gente vai comentar mais lá na frente. E é isso que eu falei. Tem título que às vezes acaba fazendo mal à escola. A Vila ela quis dar um passo maior do que a própria perna. Ela quis se transformar numa escola gigante em termos plásticos. Quando o forte da Vila sempre foi o chão, a harmonia, a bateria e os sambas e enredos maravilhosos. que esse ano não fizemos parte da... Martinho da Vila dois anos. Mata o velho. Ela tá matando. Olha lá. Ele não tá me dando até olhar pra não se fuder ali. E olha Paulo Barros na veia aí. Olha aí. Vai, Cláudio. Continua. Pois é. Enfim, não, é isso. Acho que desfile que não tem nada a ver com a escola. Eu acho que Mangueira, Portela, Vila, elas têm que preservar suas raízes acima de tudo. Não pode ceder a proposta que descaracteriza os fundamentos da escola. Senão, é isso que a gente vê aí. Acho que quarto lugar ficou de excelente tamanho. na minha opinião, isso aí é de sexto lugar pra baixo. Já acabou, Jéssica? A Jéssica foi botar o celular pra carregar pra ver a Tijuca. tá online. Ela botou o celular pra carregar pra ver a gente falando da Tijuca depois. Ela pediu pra avisar inclusive no WhatsApp. Jéssica, então, já acabou. Olha, é o seguinte. Mais uma vez devo discordar do meu nobre amigo de bancada. Pra mim, depois eu quero que tu fale sobre o samba que tem certa pessoa e que diz que é bom. Eu já vou deixar até o refrão aqui. Olha, bicho, na moral, tem certas coisas. Não é esse não, pô! Não é esse não. Sai. Volta o outro. Segura a vila que eu quero ver. Vai falando. É o seguinte. O cara que gosta de um samba desse gosta de merda mesmo, né? Me perdoe. Olha, a turma diz. A gente não fala da instituição, mas de samba fala que o samba é uma bosta. Que desfile a gente fala assim. Esse, olha, bicho, cara, isso é que fez com que a Vila Isabel não lutasse pelo título. Foi o samba! Peraí, deixa eu olhar aqui qual foi a nota da Vila Isabel em samba. Só pra você ter uma ideia. 9.9, 9.8, 9.6, 9.8. Ainda foi muito. Pra mim, esse samba é dos piores que tem no ano. Um samba mal elaborado. Um samba... Eu não sei, porra, por que você pega tanto dinheiro e joga fora. Olha, bicho, se ela tivesse tirado 10 em samba, venhasse com samba nota 10, deixa eu só olhar o que aconteceria com a Vila. A Vila saltaria da posição que estava pra disputar ali com a Beja Flor. Cara, o que aconteceu aí, bicho? A escola vindo com samba, ótimo, já daria um alento pra escola, gente. Isso melhoraria em harmonia, que a escola tomou uma bomba em harmonia, tomou bomba em bateria, mesmo a bateria da Vila aí se ferrou nesse ano. Isso é culpa só do Mug, gente? Isso é culpa também de samba ruim, nem todo... Às vezes, o samba ruim contamina tudo dentro de uma escola de samba. Pra mim, esse desfile era vice-campeão do Carnaval. Tá bom? O Paulo Barros, ele foi pra Vila Isabel porque tem uma boa amizade com o Alec de Souza depois que ele foi enxotado da Vila do Rio. Ele tava elaborando o Carnaval da Vila do Rio, pra falar da Bahia, e aí ele deu combustível no meio dessa desgraça desse biocombustível, e o Paulo Barros não deve ter concordado e a Viradora disse, toma no cu, vou fazer todo jeito. E sai e foi demitido. A proposta dele era reeditar Salgueiros 69, se eu não me engano. Bahia de todos os deuses. Seria mais uma reedição polêmica da Viradora, mas... Mas na situação que a Viradora tava, Cláudio, tava valendo a pena. Sim, sim. Melhor do que falar de Olorum com Biodiesel, né? Exatamente. Aí você pega, pô, a Vila Isabel de tão grandes sambas, aí você vai falar homenageando o Teatro Municipal e me escolhe uma porcaria dessa. Tirou a escola do título. Pra mim foi um casamento bom entre o Paulo Barros e o Alex Sousa, só que a escola já estava pronta, dá pra ver, né? Que a Vila já estava pronta. Aí tiveram que conceber a ideia do Paulo Barros, tanto que a escola, deixa eu só olhar, a escola tirou, eu acho que quase todas as notas em... só uma coisa, só uma coisa, Jotão, fez a conta que a escola teria sido vice-campeã se tivesse ganho quatro notas às dez em samba, teria ficado meio ponto atrás do Salgueiro. Ia dar vice, pô. É isso que eu estou dizendo, ia ficar meio ponto atrás do Salgueiro com trezentos e... E meio ponto à frente da Beja Flor. Trezentos e noventa e oito e meio. Eu pensei que ia lutar pelo segundo, não, ia ser mesmo vice, porque nove décimos que perdeu, dez todos em samba, iria ser vice ao Misaelides aí. O Marco Guarizo pergunta aqui que ele não consegue lembrar de quase nenhum de samba de 2009. A safra é ruim ou é minha memória? É ruim. É ruim, é ruim. O único samba que você lembra mesmo de cara é o samba do Império Serrano. É o único. que não é de 2009. Que não é de 2009. E é isso. Veja bem, você vai falar do Teatro Municipal e aí você pega, ao invés de falar de histórias do Teatro Municipal, histórias curiosas, alguma coisa ou não, você vai ficar falando uma profusão de peças históricas que passaram no Teatro Municipal, de produções, de musicais. Ah, o Aida, aí tem o Orfeu e não sei o quê. Veja o que aconteceu em enredo. Deixa eu só olhar em enredo para ver. A escola tomou bomba em enredo também. Muito simples, pô. Você não pode estar falando da história do Teatro Municipal e colocar somente peças que passaram no Teatro Municipal, ou porra. O Mauro, fala. Esse ano aí, eu tive a oportunidade de assistir o Grupo B também, né, que ainda era na Sapucaí, na terça-feira. O Boi da Ilha desfilou com o mesmo enredo Teatro Municipal. Não sei se você já escutou, mas se não tiver escutado, escuta o samba do Boi da Ilha para você perceber a diferença desse samba da Vila Isabel aí. Foi o samba que ganhou o Samba Net, inclusive. É muito superior. Nossa, é do Aloysio Vilar também, né? Muito, muito superior. Essa comissão de frente aí que vocês estão vendo foi o Estandarte de Ouro, tá, gente? E aí, eu... É do Misa Elides, né? É, Misa Elides. Misa Elides. Era o que disputou, o que começou a disputar, a rivalizar ali com o Fábio de Mello, com o Carlinhos de Jesus, tá? Na época antes do Segredo. Isso aí foi... Até inventar disse que ia ser carnavalesco, mas deixa pra lá. É, mas isso aí já foi... E ganhar carnaval, né? Que é pior ainda. É pior é isso. E no ano... É foda. E no ano seguinte foi dobrar a meta, tomou no cu. Aí, eu sinceramente, gente, eu acho que foi um desperdício esse carnaval não ter sido vice-campeão por causa de samba. Porque foi o primeiro ano que você viu o Paulo Barros pelo menos sendo contido um pouco pela beleza e pela leveza do trabalho do Alex de Souza. E deu algo... Agora, uma coisa que eu achei feia foi esse início aí quando você bota esse bota abaixo do Pereira Passos. Deixa eu colocar mas esse é o Paulo Barros. É. E aí, bicho, como é que um diretor de carnaval aceita uma merda dessa? Essa daí, esse casal do Marcelo Porto Bandeira é um dos melhores que existem. Julinho e Ruti. Pra mim, olha como ele... Olha... Ele dança muito, ela também, ela tem um estilo aguerrido. Parece muito com a Selminha Soeira. Eu tô achando, Mauro, que a gente tá indo na mesma linha de raciocínio. embora com opiniões um pouco divergentes. A sensação é que o Paulo Barros estragou o enredo. Mas eu acho que... Mas é mais ou menos isso mesmo. Ele não tinha a ingerência no enredo. Ele só trabalhou aí nas alegorias. Tá entendendo? O enredo já estava pronto e a concepção do carnaval já estava pronta. Então, o erro foi do diretor do carnaval junto com o Alex de Souza de ter chamado o Paulo Barros pra fazer isso aí, cara. Mas o samba... Eles já erraram antes de botar o Paulo Barros, eles já erraram na escolha do samba. E também não condiz. O Paulo Barros acho que só chegou em outubro e deu umas opiniões aí até bacanas que eu acho que... Se o Paulo Barros não chegasse pra salvar o quesito de alegorias... a filha sabe se fuder mais aí em alegorias, cara. É. O que naquela época... Pra vocês terem uma ideia... Ele trazia nota em alegorias, tá entendendo, ô Cláudio? Naquela época ele trazia nota nesse quesito. Sim, sim. Por isso que ele foi pra lá. Não é só pela amizade, não. Eu acho que quando eles... E o Alex era um carnavalesco que ainda estava começando, né? Era um cara que tem o nome que tem hoje, né? Não, de forma alguma. Porque eles devem ter amado essa ideia aí, Olha ali, o Bota Baixo do Pereira Passos, filho da puta, que acabou com muita coisa no Rio de Janeiro. Prefeito... É, tipo Eduardo Paes. Prefeito também, o outro. E aí, isso tapou o carro mais bonito do ano, que é o carro que está atrás, que é o do Teatro Municipal, que é lindíssimo. Mas, enfim, é isso, gente. Eu acho que ficou... Deveria ficar, não. Deveria ter sido vice. Pelo ano que aconteceu. Olha aqui o carro como era bonito. Eu digo isso pelo ano, que o ano foi horrível. Talvez os enredos esse ano foram bons. Os sambas não, porque como é um desfile de escola de samba, samba, a gente eleva o samba ao santo graal. e esquece do enredo. Esse ano foi um ano de bons enredos, mas de péssimos sambas. Fazer o quê, né? Então vamos passar para a próxima? Pode passar. Tem três escolas ainda e vocês já falaram 56 minutos. Eu estou ferrado hoje. Ah, vai para merda. Próxima escola, Mocidade. Apresenta Clube Literário Machado de Assis Guimarães Rosa Estrelas em Poesia. O carnavalesco era Cráudio Cebola. A escola foi décima, primeira colocada com 391 pontos. Não foi rebaixada, não dá para entender como, sinceramente. Nada contra. Eu tenho amigos torcedores independentes, mas aquele ano foi triste para a Mocidade. Eu acho que só a Porto da Pedra salvava a Mocidade, não o Império Serrano. Eu só não só não vou falar mais da Porto da Pedra porque amanhã a gente vai começar com o Max. Então... Não fala! Então vamos falar da Mocidade? Vamos lá. Quem começa é o Koldo. É, deixa eu... fazer um esclarecimento aqui. Fala... Não, sou eu. Não, é você, Mauro? Tanto faz. É você, Mauro. É você. Tanto faz, vai tu, Koldo. O desfile já está lá. Tá, eu queria fazer um esclarecimento aqui que é o seguinte. Eu sou cria da Zona Oeste, tá? Eu nasci em Jacarepaguá, morei praticamente a minha vida toda aqui em Vila Valqueira. Eu tenho um grande carinho, tenho uma grande estima pela Mocidade Independente Padre Miguel. Todo mundo sabe que eu sou portelense, mas já fui muito naquela quadra ali da Vintém, né? Eu trabalho nessa área de Bangu, Padre Miguel, Realengo. E é uma área que eu frequento muito, além de ser a área onde eu trabalho. Conheço muita gente da Mocidade, tenho amigos lá. Então, assim, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com uma vontade minha de de ver a Mocidade como a gente viu nesse ano aí e como a gente vinha vendo a Mocidade do meio para o fim da década de 2000. Até início aí da década de 2010. Isso não me trazia satisfação nenhuma, muito pelo contrário. Mas eu ficava mais insatisfeito ainda de ver a Mocidade permanecer no grupo sendo salva pelo Império Serrano. Eu lembro que eu fui numa feijoada da Mocidade nesse pré-carnaval aí e eu fui como compositor do Império Serrano. Fui com camisa do Império Serrano, enfim. Olha pra aí, velho. Cara, assim, o clima na quadra era fúnebre e eu lembro que a bateria do Império deu um sacode fez uma apresentação que todo mundo olhava um pra cara do outro e não acreditava no que estava havendo, sabe? e depois entrou a bateria da Mocidade ficou aquela coisa da Xuxa aquele silêncio a quadra começou a esvaziar e a bateria da Mocidade sempre foi uma bateria de respeito bateria nota 10 bateria do mestre André enfim você vê que o clima no Império era muito melhor do que na Mocidade isso se refletia na bateria nos componentes né eu lembro até que o falecido Jorjão estava na quadra né o irmão dele que estava acomodando a bateria dizem que eles não se davam bem dizem que eles não se davam bem não se falavam enfim era crônica de uma tragédia anunciada esse desfile da Mocidade a contratação do Cebola para fazer o desfile de uma escola do porte da Mocidade eu diria que a Mocidade ela pediu para ser rebaixada entrou na fila três vezes e não foi atendida para a sorte dela porque se você pegar 2007 2009 e 2013 ela poderia ter caído com sobras né então se hoje ela é uma escola que ainda se orgulha de ao lado de Salgueiro Mangueira e Portela nunca ter sido rebaixada ela agradece muito aí a força política que o Paulo Viana tinha nos bastidores ele podia não ser um bom presidente para a escola mas ele tinha uma força política ali para que ela não fosse rebaixada se fosse outra escola com certeza teria caído olha essa estrela olha essa essa gru olha que coisa medonha eu lembro também da comissão de frente né que eram as meninas pegando os livros na estante uma coisa que não tinha nada a ver com nada sabe tinha um carro que tinha um jacaré que parecia que eu levantava um de cada lado uma coisa horrorosa esse samba um samba sonolento mocidade a sua estrela sempre vai brilhar uma coisa horrível 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 né desfile melancólico a bateria se arrastando né a bateria da mocidade naquela época ela já tinha essa característica aí né de desacelerar o andamento nesse ano ela passou se arrastando e era um reflexo da escola né dizem né os mais antigos que umas coisas que se salvaram aí por incrível que pareça mesmo com esse andamento pra baixo porque o Wander até cantou razoavelmente bem assim mas o samba era muito muito fraco né não tinha não tinha o que salvar assim enfim eu achei que a mocidade ia cair ali que tinha queimado todos os os cartuchos dela né teve um incêndio lá no princípio de incêndio né no no abre alas né que acabou atropelando o Cebola depois enfim foi um show de bizarrice foi quase igual Portela 2005 não chegou a ser tão desastroso quanto mas foi pau a pau enfim juntar Machado de Assis com Guimarães Rosa gente pelo amor de Deus é muita informação né não tinha nada pra dar certo e não deu foi isso a mocidade pediu pra ser rebaixada mas não quiseram rebaixar quiseram rebaixar o Império Cerrano enfim o Marco tá falando do samba do Diego Nicolau aí sim o Marco falou que a derrota do samba do Nicolau na final pra esse samba sonolento causou uma comoção pra muita gente segue J. Malco imagina você botar um samba bom numa porra dessa é por isso que eu evito final de samba enredo eliminatório de samba enredo pra não me decepcionar não Cláudio eram caras ali dos livros ali eram meninas aquilo é não sei olha enfim vamos lá o Cebola rapaz eu nem lembro eu nem lembro eu acho que o Cebola foi atropelado eu sei que eles pegavam um livro na estante eles pegam olha lá eles pegam um livro lá tira só pra gente ver aí deixa eu passar aqui deixa eu passar aqui pra parte onde tem a apresentação deles olha o Paulo Viana aí ele não apareceu apareceu aí é os imortais é os imortais pegando livro pra tomar chá é isso é é o chá da academia olha lá que criatividade meu Deus olha os imortais tomando chá não se eu tivesse enganado o Cebola era assistente nesse ano do ano passado de 2008 deste ano aí desta época do do é do Cid Carvalho ele deixou lá o Carnaval de São Paulo pra ir trabalhar com o Cid Carvalho e aí você vê que o trabalho saiu bom o trabalho de um ano no outro ano deu cagada será que a culpa toda foi só do Cebola gente não aí o Cebola pega o Cebola é ruim é todo mundo sabe que as concepções do Cebola não são boas eu vou ser até aquele momento o Cebola era até um carnavalésico em ascensão depois daquilo ele só desceu mas em São Paulo ele fez boas coisas na Águia de Ouro tem isso também acho que é outra proposta é outra proposta não é só outra proposta porque quando o cara é ruim ele é ruim em todo canto vê o Amarildo aí vamos lá deixa eu só olhar o o o parâmetro que a gente vê que a época a mocidade estava muito mal e fazia enredos ruins esse enredo aí é muito louco porque a princípio ia ser somente sobre Guimarães Rosa aí você pega e aí chegou alguém iluminado lá não sei se foi o próprio presidente da escola olha o cuco que o Marco falou aí o cuco até delicioso esse cuco eu comia até os ossos desse cuco vamos lá o que acontece é o seguinte a mocidade dependente de Padre Miguel estava passando pelo momento complicado conturbado que ninguém queria assumir a escola sabe aquela aquela terra devoluta que chega os sem terra invadem e não sai mais nem com a bexiga lixa de lá pode vir quem foi ele não sai mais só que ninguém ia lá para tomar a terra foi o que aconteceu com o nosso empresário do Paulo Viana e ele fazia o que queria e aí a saída do Cid o Cid saiu da escola aí o que foi que eles fizeram em vez de contratar o Carnaval e colocaram o Cebola porque o Cebola se dizia indefendente torcedor da mocidade e aí o Cebola pegou e fez uma concepção de bicho totalmente equivocada num enredo equivocado com a plástica equivocada tudo equivocado e a escola não caiu com força política porque esse esse pra mim é o pior ano da mocidade do grupo especial pior do que qualquer coisa pior do que o Paripense pior do que o de 2007 pior do que o de 2013 pior do que qualquer um porque isso daí bicho atinge o âmago do coração e da alma do torcedor e eles ainda dobraram a meta eles tocaram duas vezes o samba vê eu tenho que cortar aqui tocaram duas vezes o samba isso é a Marcela tá essa daí é a Marcela aquela mesmo atual porta bandeira do Salgueiro e eu e esse outro é o Rafael que não está mais fazendo dupla com ela quem está hoje é o City Play e eu eu tenho só uma coisa a dizer gente até quando a Liesa vai proteger as chamadas escolas de samba fundadoras até quando vai haver essa super proteção porque escola que faz desfile ruim em São Paulo cai no Rio de Janeiro não cai até demais né porque aí é uma perseguição às cabeças parece que eles fazem questão de derrubar a escola grande lá mas pelo menos para manter essas groselhas de torcida organizada aí mas tem sempre é assim eu estou falando no contexto geral não nas exceções mas no Rio de Janeiro gente chega a ser grosseiro essas coisas você vê que escolas fizeram desfiles péssimos e não caíram isso é exemplo da mocidade será que se a mocidade tivesse caído alguém iria chegar lá e assumir a mocidade e erguer a mocidade será cara será que hoje a mocidade está bem foi terceiro lugar vem no desfile das campeãs há quatro anos foi campeão em 2017 e tal mas isso daí pode ser que tem que ver se engasgou eita porra essa foi boa hein Cláudio mas existem certas coisas que tem que acontecer com as escolas vejam o que um rebaixamento fez com a mocidade se a mocidade tivesse sido rebaixada será que ela não tinha se reerguida isso é que eu fico pensando ela se reerguiu ela se reerguiu aquilo que você falou fala aquilo que você falou que não acontecia acabou acontecendo chegou alguém lá e tirou a escola da mão do Paulo Vianne isso em 2014 e aí a fila andou demorou um pouquinho mas andou porque a gente ali ela não ia desfilar Cláudio finalmente demorou muito demorou muito não que eu digo que demorou para engrenar porque é o Paulo Vianna sai durante o carnaval Pernambucópolis né isso e depois teve aquele aquele enredo do fim do mundo né o que você faria se só te restasse esse dia a proposta era brigar pelo título mas saiu pela culatra foi muito mal concebido mal desenvolvido e depois a gente teve aquele ano do do Perlingeiro do Don Quixote né que foi outra outra coisa horrorosa também e aí de 2017 pra cá é é o retorno da boa cidade que a gente conheceu na nossa infância adolescência isso então acho que eu não tenho mais muito o que falar não o Claudio resumiu bem a situação é 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 eu gosto muito da mocidade por causa da bateria é é uma comunidade que gosta da escola que é agrida mas que merecia ter caído gente não vamos tapar o seu papel é que o o Leandro Silva tá falando aqui ó a Nenê tá no grupo de acesso 2 terceiro grupo em São Paulo quando no Rio uma escola de grande porte passaria por uma situação de rebaixamento ao menos a C&A tivemos a Imperatriz esse ano né sim a coisa tá mudando um pouco né é mas eu acho que tá mudando na medida certa mudou na marra né é mudou na marra uma coisa é você não julgar bandeira outra é você julgar bandeiras avessas ah pra mostrar que aqui a gente é é é imparcial vamos derrubar todas as escolas grandes isso eu já acho o Marcos Início falou aqui né é muito paulistano tem muito paulistano que se orgulha de falar que em São Paulo as escolas grandes estão no grupo de acesso eu acho isso uma bobagem sabe ou então eu vou tirar o desfile deveria ser vergonha monta só a gente mesmo a gente é feio mas esse desfile é pior do que a gente é uma coisa que o Marcos Início falou aqui ó se estiver falando de escola tradicional Leandro tem a Estácio que já chegou até o grupo B isso caiu pro B então vamos pra próxima tem a Estácio tem Pé da Tijuca sim é mas acho que ele fala de escola tem várias escolas a Estácio a gente não pode esquecer que a Estácio tem um título a Estácio já foi campeão então vamos pra Beija Flor no chuveiro da alegria quem banha o corpo lava a alma embala é o povo e no rio de magia que desagou não ficou banhando o povo venha beijar vice-campeã a comissão de carnaval que comandava comandada pelo Raíla com um enredo era capitaneado pelo Alexandre Rousada na época a escola teve 398 pontos e quem vai falar primeiro? Jota Mauro Joleu vale Jota Mauro é o seguinte gente vamos lá começar pelo começo este ano existia um samba lá eu acho que era da parceria não sei se era da parceria do Cláudio Russo aí começava oi aí tá eu não lembro muito bem eu lembro disso aí é esse mesmo o Cláudio Russo aí esse samba velho era um sambaço aço 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 e aí o Sr. Raíla chegou num belo dia menstruado lá e disse que queria um samba animado queria um samba animado mas não é isso é porque este samba o que não ganhou que era um sambaço não contemplava alguns setores do desfile como banho de cheiro banho de chuva banho de felicidade banho de gato amor relaxidade calor de verdade isso daí está dentro do enredo e isso não é citado de forma nenhuma no samba do Cláudio Russo toda essa parte final desse samba da segunda parte não existe no samba do Cláudio Russo e aí o Laíla viu que poderia a escola tomar bomba em samba de enredo porque o samba não contemplava o enredo porque era compreensível porque na época era assim gente se o samba era espetacular o samba era bom era fodático caía porque simplesmente não contemplava todo o samba todo o enredo é o chamado mensol então é isso que aconteceu esse ano escolheram o samba por conta disso e foi um dos piores sambas do ano mas se tirou nota 10 no final porque simplesmente o senhor neguinho da beija-flor estava inspiradíssimo foi o ano que ele mais cantou porque infelizmente ele pensava que poderia acontecer algo de ruim com ele porque ele estava com câncer nessa época ele casou na avenida e cantou como nunca cantou esse samba ruim como se fosse a ópera máxima no escala de milão então deu nisso e a bateria o Paulinho parece que estava doido nesse dia cara deu tudo certo para beijar a flor por causa disso apesar de que a gente viu muito luxo e outra merda que o Laila fez foi essa porra dessa comissão de frente aí gente pelo amor de Deus a escola vem toda luxuosa lá atrás toda maravilhosa e vem uma comissão de frente dessa aí e foi da Shhh 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 Gijane teve que engolir Gijane teve que engolir Laila disse eu quero a comissão de frente assim e foi a contra gosto dela e muita gente gostou dessa porra dessa comissão de frente aí que eu não gostei aí não porque é uma escola animada queria dar uma uma coisa bonita uma escola animada e tal e não sei o que essa animação que não dava certo a Gijane aí e para mim não deu certo para mim não deu mas muita gente gostou tem gosto para tudo nesse mundo aí você vê lá atrás para mim essa alegoria das mais bonitas olha aí olha para aí puta que pariu como é que tu faz isso é uma comissão de frente gente para a porra isso aí para mim é quebra de enredo para mim isso é quebra de enredo eu tinha metido o pau em enredo deixa eu ver as notas aqui de enredo para beija-flor de Nilópolis sabe o que foi que aconteceu em enredo para beija-flor nesse ano 9.8 9.6 9.9 9.8 será que isso não tem a ver com essa comissão de frente aí hein com certeza se você quiser inferir nos meus comentários pode fazer seja como eu seja mal educado não não beleza beleza porque estou aí isso daí é quebra de enredo cara isso para mim isso com certeza deve ter tido uma relevância muito grande aí você começa com o início fodão desse jeito aí o início fodão tirando é a comissão de frente deixa eu só passar um pouquinho viu Claudio deixa eu ir logo para mestre saio porta bandeira depois eu tenho que dar a resposta para o seu Marco Marcial que fala besteira aí ele sempre fala aí começa o que começa o que Cláudio aí Egito pelo amor de Deus nem tudo começa no Egito mas para o Laila tudo começa no Egito tudo começa no Egito aí isso daí também pode ter dado merda no enredo até enredo sobre Brasília começava no Egito no Egito é foda né velho ou começa no Egito ou começa na Amazônia o Mauro deve lembrar da nota 5 que eu fiz o enredo que era Carnavalsópolis que era tudo que era uma cidade que reunia todos os clichês do Carnaval e a história da cidade começava com um sacerdote que fugia do Egito o refrão era lá no Egito é sempre no Egito onde tudo começou ô Cláudio pode dar a resposta para o Marco ele está falando aí do Neguinho Combalido na época eu escrevi a coluna do pai Cláudio e eu fiz as previsões para Beija-Flor e aí eu fiz um comentário extremamente infeliz que foi o seguinte acho muito difícil a Beija-Flor ganhar esse título com o Neguinho Combalido à frente do microfone eu lembro que na época choveu comentários pouco como é que fala agora me fugiu a palavra alviçareiro pouco educados pouco alviçareiros a minha pessoa e com razão também porque eu não era para ter falado nada desse tipo e o Neguinho acabou calando a minha boca como você bem disse talvez tenha sido a maior interpretação da carreira dele da vida dele porque ele tinha medo justamente que fosse o último samba que ele fosse cantar na Avenida tanto que ele se casou enfim sabe-se lá o que se passa na cabeça de uma pessoa que está com câncer eu sei mais ou menos porque eu já perdi minha mãe dessa doença e a gente está vivendo uma época onde a morte ela está muito presente no nosso cotidiano a gente liga a televisão só ouve falar em morte hoje lá em São Paulo inclusive foram 407 mortes registradas nas últimas 24 horas um terço das mortes do total do Brasil e a gente espera que isso passe logo ou pelo menos melhore mas enfim às vezes diante de uma situação dessa é que a gente começa a ressignificar tudo que a gente já viveu tudo que a gente ainda vai viver e eu acho que com o Neguinho não foi diferente ele cantou esse samba como se fosse o último e a bateria tocou como se fosse o último também rendendo uma homenagem justa e merecida a ele e eu acho que isso ajudou muito a Beja Flor a a ficar na colocação que ela ficou a gente viu uma Beja Flor diferente esse ano ela saiu daquela mesmice que ela vinha mesmo samba mesmo enredo ou mesma linha temática de enredo foi para uma coisa mais jocosa uma coisa mais irreverente a comissão de frente apesar de não ter nada a ver com o enredo ela teve uma comunicação fantástica com o público na avenida e o samba também ia pela mesma linha o Laela quis tornar a Beja Flor um pouco mais simpática até porque a escola ela vinha e já se tornando um pouco antipática aos torcedores das outras agremiações pelo excesso de título e vice-campeonato como se não houvesse concorrente e aí calhou de desfilar bem no ano em que as escolas em geral não foram bem e eu acho que ficou de bom tamanho acho que essa colocação aí talvez poderia ser no terceiro lugar mas eu não vejo quem poderia entrar no lugar dela talvez a Portela mas acho que não acho que ela fez mais desfile do que a Portela que ficou em terceiro lugar pelo menos o conjunto me pareceu mais interessante que o da Portela acho até que a Portela merecia ficar mais abaixo do que em terceiro lugar na moral isso é o ápice do super luxo ver esse carro aí na moral agora o detalhe negativo desse desfile foi que encharcou a pista prejudicou muito a escola que veio depois que foi a Unidas da Tijuca que não estava lá essa Coca-Cola toda longe até daquela escola pós-Paulo Barros de 2007 2008 tanto que ficou em nono lugar mas foi muito prejudicada teve a sua harmonia a sua evolução seu conjunto muito prejudicado pela pista que ficou encharcada depois que a Beja Flor passou enfim o Marco dizendo aqui tá respondido né o Marco Marcelo ele foi muito melhor que se esperava o samba doido do banho disso banho daquilo funcionou muito bem muito por conta da baita superação do Neguinho e o Carlos Sonseca falando que a Beja Flor só conseguiu o vice pois a Portela levou um 9-8 do último julgado de Mestre Saga porta-bandeira exatamente exatamente porque o casal da Portela não era bom né era o Diego Falcão né que é um menino muito inexperiente e eu não sei se já era Daniel mas enfim não era um casal bom eu acho que já era Daniel se vocês me deram um segundo mas era Daniel mas o desfile da Portela foi superestimado eu acho que rolou uma baita compensação por 2008 Daniel foi muito inferior isso foi uma colocação acima é então Diego e Daniel a Daniel também nunca foi lá né aqui na a porta-bandeira do Pilar de Davó aqui na ficha do Galerito Samba está falando Daniel e Fabrício não 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 Fabrício mas essa ficha mas tem quase certeza que era mas a ficha da Galeria não dá pra confiar porque eles escrevem de Onel em vez de de Noel né então olha só lembrando essas imagens como todas as outras são do canal só perdão aí o Claudio só pra ressaltar é do canal do Fernando Dias mais conhecido como Fernando Dias e as imagens são da TV Globo então vamos fazer a alegria da Jéssica já que ela voltou já disse aqui eu vou carregar o celular vamos falar da Tijuca eu acho que esse ano 2009 foi o ano mais luxuoso que eu vi na história do carnaval em termos de abertura de escola eu esqueço você a gente tá vendo todas as aberturas de todas as escolas tirando o Abrielas do Império Serrano de todas as outras são negócios puta que pariu esse Abrielas ainda beija-flor bicho acho que nunca passou uma porra dessa na avenida bicho mostrando mais um pouco aí o Abrielas da beija-flor que o Jota Mauro tá apaixonado por esse Abrielas mas é opulência pura esse ano 2009 foi a opulência da opulência esse ano aí você vê o Abrielas da beija-flor de 2020 propôs uma escola o mesmo carnavalesco despencou incrível é isso o mesmo carnavalesco que sempre tem as mesmas ideias as mesmas soluções porra você tem que copiar copia isso aí primeira coisa do Alexandre Gozada que eu vejo o Jota Mauro falar bem esse Abrielas acho que bonito vai trocar o X-Vide por ele hoje eu vou matar essa desgrama então vamos falar de Tijuca a Jéssica tá querendo falar ela disse que por conta dessa água no desfile da beija-flor teve carros da Tijuca que quebraram e foi o pior desfile da Tijuca vamos lá o ISO da Tijuca Tijuca 2009 uma odisseia sobre o espaço o carnavalesco era Luiz Carlos Bruno a escola ficou em nono lugar apenas com 393 pontos o samba era de Julio Alves e Totonho o intérprete era Bruno Ribas já tinha Priscila Mota e Rodrigo Negui não sei como é que pronuncia Negri 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 como o Claudio disse o casal segredo vai vai Claudio Carvalho é contigo então esse desfile aí foi foi um ponto fora da curva no sentido negativo na história da da Tijuca entre 2004 e 2014 né é a escola até então ela vinha seguindo uma linha de desfile ali né mesmo com a saída do Paulo Barros é aquilo que a gente chamou de máquina de desfilar e em 2009 passou longe disso muito a gente volta a dizer em parte é do pelo problema ocasionado pela beija-flor né que encharcou a pista encharcou a avenida teve quebra de carro teve prejuízo na evolução na harmonia no conjunto mas é a Tijuca mesmo assim não brigaria pelo título ela talvez voltasse nas campeãs ali né pegasse um sexto lugar mas a escola não estava com o mesmo tesão é não estava é com o mesmo sangue nos olhos que a gente viu aí nos nos anos que eu falei né de 2004 até ali então ela teve que parar tudo depois do carnaval né se repensar se reinventar e aí o Paulo Barros volta Paulo Barros também precisou se repensar se reinventar né porque ele vinha de passagens frustradas pela viradora pela Vila Isabel e aí foi o encontro Vim com a Taça em 2010 é destaque desse desfile aí a bateria né que a Jéssica falou que estava na bateria já era o casão né já era o casa grande a bateria da Tijuca tem uma levada de caixa maravilhosa parecida com a bateria da Estácio mas um pouco mais cadenciada né e o samba mais ou menos mas foi muito bem cantado pelo Bruno Ribas o Bruno Ribas ele consegue é dar vida a sambas que muitas vezes passariam despercebidos na voz de outros cantores né ele conseguiu fazer com que o samba da Portela de 2005 se destacasse em meio aquele desfile horroroso então eu acho que esses quesitos ajudaram a Tijuca a fazer um desfile menos menos prejudicado do que foi né por tudo isso que a gente falou eu acho que a colocação talvez tenha ficado de bom tamanho né poderia de repente ter ficado ali em sétimo oitavo já que foi um ano tão fraco né mas ela acho que ela teve a altura desse ano ela ela não fez nada para se destacar no ano em que as outras escolas deixaram muito a desejar ela também foi uma das que fez isso ela também deixou a desejar talvez esse ano tenha sido o ano dos julgamentos mais justos de todos os outros anos né as escolas ficaram onde elas deveriam ficar tirando a rebaixada sim tirando a rebaixada eu já ia falar puxa que homem apressado hoje ele está com a gota serena como a gente fala aqui no Nordeste aqui no meu Pernambuco espera vai trabalhar hoje né vai trabalhar é Jéssica não já trabalhei hoje eu trabalhei ah muito bem então vamos lá é o seguinte só rapidinho já tomou aqui nosso pesquisador de plantão Carlos Fonseca pesquisou e colaborou com a informação da Galeria do Samba com perdão de atropelar o assunto mas trazendo a informação o casal de Marcelo da Portela era mesmo Fabrício Pires e Daniela e Nascimento ele não se aguenta Beleza Fabrício também não é lá grande coisa Fabrício também ajudou a Portela a perder a perder muito décimo em Mestre Sala e Porta Bandeira olha o carro tendo problema olha a quantidade de água olha a quantidade de água na pista que é absurdo e nem choveu é um absurdo o que a Béja falou ela tinha que ter perdido o ponto ela tinha que ela infringiu o regulamento né isso isso passou em cola ela tinha que ter perdido o ponto porque ela prejudicou nitidamente o desfile da escola que vinha depois ela já tinha feito isso com a Viradouro em 2004 quando ela ficou engasgando de propósito os carros dela na na dispersão era para ter perdido o ponto de dispersão ali e depois faz um negócio desse inunda a pista para a escola que vai desfilar depois dela que era uma escola que vinha brigando com ela por título tinha uma rivalidade ali já consolidada entre essas duas escolas viria a ficar mais forte alguns anos depois mas já estava se consolidando aí apesar da Tijuca ainda não ter ganhado o título ganharia no ano seguinte eu queria ter entrado Cláudio em 2011 a gente vai citar isso mas já vendo essa situação foi uma situação semelhante ao que aconteceu agora o último carro da Porra da Pedra deixou um monte de óleo na avenida a Beija Flor só entrou quando o Laila pegou parou tudo e só entrou depois que limpou a pista olha aí o carro ele parece que estava adivinhando que eu ia falar isso aí bota aí o comentário do Carlos dois anos depois a Beija Flor foi a vítima não foi óleo foi óleo mesmo óleo botaram serragem trouxeram serragem e jogaram na pista pra não prejudicar e ainda prejudicou um pouco a comissão de frente e foi campeã e foi campeã entrar na pista enquanto não limpasse é mas teve um carnavalesco aí fodão que a gente estava falando há pouco dele que jogou água e prejudicou o próprio desfile né anos atrás não vou falar do Paulo Barros não porque senão tem gente aqui nesse redito que vai que vai ter pesadelo que vai dizer ver vacina pra ter sido campeã em cima da mangueira pá Milton Cunha diria fiquei toda molhadinha foi um desfile baganer irmão olha é o seguinte eu acho que em questão se não fosse esses problemas ela poderia ter disputado uma vaga no desfile das campeãs porque a gente teve algumas escolas que foram pro desfile das campeãs que não deveria nem estar lá inclusive a minha a mangueira eu ia falar isso mas deixei você falar primeiro a mangueira não poderia ter a mangueira ficou no desfile das campeãs por conta dos problemas que aconteceram com as outras escolas cara foi aquele tipo não fui eu que quis eu como diria o senhor Crayson não fui eu que quis eu então já que não fui eu que quis eu eu fondo foi isso que aconteceu com a mangueira porque se você prestar bem atenção ao desfile a salada mista porque meu amigo o desfile da Unis da Tijuca independente dos problemas foi um desfile feio a paleta de cores usada pelo Luiz Carlos Bruno foi feia as alegorias não estavam bacanas estavam feias a concepção do desfile foi equivocada o enredo foi péssimo e infelizmente olha uma coisa que eu gostei da Tijuca esse ano foi a manutenção do Casa Grande foi isso que deu o maior impulsionamento na bateria da Tijuca que o mestre Casa Grande esse ano apesar do bom trabalho que ele vinha desenvolvendo nos dois anos foram dois anos que eles tomaram nota baixa esse ano aí de 2009 a bateria da Unis da Tijuca tomou 2,10 e 2,9.7 em qualquer escola do mundo o mestre bateria estaria demitido só que o português manteve o Casa Grande e hoje a bateria da Unis da Tijuca olha a cratera olha a cratera como é que pode o carro não conseguia sair não conseguia andar no meio desse aguaceiro todo é incrível e como é e como eu eu penso cara que isso foi uma falta de habilidade da 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 Tijuca dizia mas mas se foda-se se a gente vai tomar punição eu não vou entrar com essa porra desse jeito sequem a pista sequem a pista e acabou e acabou se tiver achando ruim tira a Tijuca aí dessa merda aí a gente vai pro acesso mas eu não entro na pista desse jeito foi isso que o português deveria ter chegado pro Castanheira e deveria ter ó Castanheira eu não vou entrar na pista peraí peraí eita porra olha os direitos autorais vamos lá será será que ele ter entrado na pista ter bancado a escola eu também pensei na época eu também pensei na época eu tenho um pensamento teu vai continua mesmo é sabendo que ia se ferrar não ajudou ele a ganhar no ano seguinte olha isso daí eu também pensei na época porque a gente sabe que na liga tem a tal lei da compensação né a Tijuca já vinha beliscando há um tempo e aí ela faz o desfile que fez os caras olham e falam pô o português ano passado botou dinheiro pra caramba né foi prejudicado botou a escola dele pra pra desfilar e e e não reclamou nada não chiou nada talvez o próprio Anísio tenha chegado e falou não esse ano é dele pô tá de sacanagem né pô o cara foi prejudicado pela gente ano passado faz um desfile desse deixa ele ganhar mais do que merecido eu tô dizendo isso porque o o Horta e o Anísio o Horta e o Anísio eles falam a mesma língua as escolas podem ser rivais as comunidades elas podem ser rivais mas você vê que nas decisões que se toma rebaixamento de virada de mesa de mudança de regulamento a Tijuca e a Beja Fruta estão sempre votando a mesma coisa e quando por exemplo uma adota o caminho diferente da outra elas fazem questão de retificar isso depois a Tijuca fez isso né ela tinha votado a favor da permanência da Imperatriz mas aí viu que a Beja no fim a nobre ela votou contra ela acabou se voltando contra também comentário do Marco Guariza aqui ó sim desfile sonolento teve gente do meu lado que dormiu profundo e o Leandro Silva completou que o desfile foi horrível não caiu pela trás e a pista molhada olha é o seguinte o que o Claudio falou foi muito importante cara entretanto o desfile da Unidas da Tijuca ele tinha que ser irretocável pra poder confirmar o título e foi o que aconteceu mas eu pensava isso também na época que haveria lei da compensação assim que mas será que a Tijuca não cairia se tivesse se rebelado e pois em 2017 ela foi salva vergonhosamente né será que não teria ficado lá na fichinha pra 2017 eu acho que o Horta foi décimo tá em 2017 só pra sim é aí que tá será que se ela tivesse se rebelado em 2009 não teria ficado lá um pontinho na ficha pra 2017 tinha se fodido né jamais faria isso jamais faria isso o sabe o que acontece o o seu Horta ele é muito querido na na liga o seu Horta ele não é é ligado a jogo do bicho não é ligado a contravenção ele é empresário né e ele perdão porque foi a troca e ele acabou é ele acabou entrando pra cúpula da liga né sendo bem aceito na cúpula da liga uma escola mais fundadora da liga e ele sabe a hora de de cantar de falar grosso é a hora de botar o galho dentro né ele sabe aquela história diabo sabe pra quem aparece né ele não vai comprar a briga com a Anísio com o Luizinho Drummond né inclusive o ano que a Tijuca foi rebaixada eu acho que eu já contei essa história né não foi por culpa dele foi por culpa do seu Eurico Miranda que chegou lá na plenária da liga e falou que se ele gostasse daquilo se ele tomasse gosto por aquilo ele ia querer ganhar todo ano isso na frente de Luizinho Drummond de Anísio de Capitão Guimarães é todo mundo que ainda tava vivendo aí o luto pela morte do Castor e aí chega doutor Eurico me solta uma pérola dessa no meio desse monte de cobra de duas cabeças deu no que deu só duas o Luizinho Drummond virou pro orto e falou olha só tua escola pode vir coberta de ouro dos pés a cabeça que vai ser rebaixada aquilo ali não era no outro ano era uma hidra completa vamos com pois é o Eurico achou que samba era igual futebol futebol era o gato médico agora no samba o buraco é mais embaixo com certeza o Carlos está retificando ali que foi 11º eu pensei que em 2000 tinha sido 10º e o Marco falou que os comentários dele e do Leandro eram sobre a Nene é isso mesmo eu acabei me confundindo ali mas entendi mas serviu mas serviu pra esse comentário que o desfile foi sonolente foi eu capotei nesse desfile aí pior que foi mesmo aí pronto eu mesmo não tenho mais muito o que dizer não eu pensei que a Uníduo da Tijuca teria ficado à frente da Uníduo de Isabel no ano de 2017 bom a gente vai ter que ver quando é agora quando é que nasceu ela foi penúltima ela foi penúltima em 2017 é foda mas naquele tempo só caía uma mesmo ia ser o parásito do TIC ia pro saco sim mas eles já tinham mudado o regulamento antes da apuração porque eles já estavam com medo de ser a Tijuca isso foi isso e deveria ter sido a Tijuca deveria ter sido a Tijuca foi muito pior do que apesar a Tijuca não desfilou o que aconteceu com a Lisa Carioca que a Lisa Carioca faleceu porque o carro da Tuit bateu nela é uma coisa é um fato e pra mim parece uma tragédia tinha que ser teria que ter sido rebaixada por conta daquilo ali agora uma coisa é o que aconteceu no desfile como você falou a Tijuca não teve Tijuca a Tijuca não desfilou a Tijuca não desfilou foi pior que o da Portela porque a Portela desfilou terrivelmente em 2005 mas desfilou a Tijuca não desfilou o carro quebrou ficou fora da Portela e pronto mas desfilou o resto a Tijuca o carro empacou empacou e ficou lá e ficou lá o pior é isso ele ficou lá exatamente são coisas que acontecem no carnaval que só a história explica a gente está aí vendo um desfile da Unis da Tijuca que infelizmente foi terrível independente do que aconteceu mas a escola pode ter ouvido eu estava até falando para o Jota Móveis na live que eu não me recordo desse desfile foi bloqueado da minha memória apagado da minha memória esse desfile da Tijuca todos os desfiles de 2009 todos eles esse eu me lembro de um pé serrano eu estava bem me lembrando de mais alguns aqui durante a live mas esse desfile da Tijuca eu estou vendo ele parece que eu estou vendo a primeira vez mas é minha memória bloqueou ele olha vê misturou misturou aí ala oxalá misturou o xalá com guerra nas estrelas com um bocado de porra como é que uma bexiga dessa ia dar certo aí o que foi que aconteceu no ano seguinte contrataram o Paulo Barros para poder ratificar tudo e ratificar o que o Cláudio falou aí de um que pode ter havido mesmo a Jéssica aqui está dizendo que ela ainda não tinha visto esse desfile as imagens que ela desfilou na época enfim vamos lá vamos terminar que a gente já está quase duas horas falando já temos uma hora e 47 live agora foi incrível que pareça esse ano foi o ano mais modorrento em termos sambísticos mas tem tanta tantas nuances para a gente falar que no na live passada na próxima live a gente vai ter bastante coisa também a próxima aqui vai ser foda vai ser Porto da Pedra Salgueiro Imperatriz Portela Mangueira e Viradouro faz a propaganda Marco Marco Live Vespertina com o J.Mau a partir das 15h30 todos os dias no Facebook a Copa dos Mundos dos Desfiles só que eu tenho essa propaganda que não tinha também live Copa dos Desfiles século XXI do Especial do Rio segunda a sábado 15h30 apresentações do J.Mau não teve hoje por problemas técnicos e ontem porque era Natal e não teve ontem foi porque foi Natal aqui no Nordeste dia de São João é Natal para nós nordestinos e eu não trabalho no Natal e o João Pedro voltou dizendo vamos censurar ninguém te censurou eu estava colocando todos os seus comentários eu não falei teus comentários porque o teu ídolo Cláudio Carvalho não parava de falar eu não posso interromper Cláudio Carvalho a nossa Jéssica Cláudio Carvalho é uma pessoa que não para é serelete Cláudio você está lindo hoje disse João Pedro já que não foi dito antes aí João Pedro você está dizendo Cláudio você está lindo hoje posso encontrar com ele ele mora ele mora na Vila Valqueiro obrigado eu estou em isolamento social sábado também tem live em Vila Suetina do J. Malgo e o Leandro perguntando se vai ter a Copa do Mundo do Samba eu estou com suspeita de coragem de novo sambas não puta merda mentira mentira eu ouvi de fela da puta olha mentira não assusta a gente porra o Marcos Mariso está dizendo que também não lembrava acho que dormiu depois de ver a Beija-Fla porque o final do desfile da Beija-Fla é modo rento a Jéssica está dizendo que esse desfile da Tijuca e o do Tititi do Saputi foram os piores da vida dela olha é o seguinte amanhã vai ter que deixa eu só falar um pouquinho da Copa do Mundo hoje não teve porque eu tive problemas técnicos como eu falei por causa da quebra da placar mas amanhã eu vou voltar e falarei vai emendar uma live na outra amanhã vai emendar uma live na outra amanhã amanhã vai ser live emendado na outra porque vai ter a live da Copa do Mundo dos desfiles e na sequência a live 18 horas live especial do Samba Rio com o maior carnavalesco da história da humanidade Max Lopes eu sou o Marco eu botava lá no grupo cujo número de telefone fui eu que consegui a gente já sabe apenas isso o senhor Marco Maciel ele disse que foi ele sozinho disse mesmo agora a próxima live os cães ladram e a caravana passa amanhã 18 horas estão confirmados o Marco eu e o Jota Mauro não vai entrar mais ninguém porque o Jota Mauro não quer não vai entrar mais ninguém e o Cláudio o Cláudio se puder o Cláudio se puder o Cláudio se puder o Cláudio se puder eu vou eu já fiz duas essa semana né acho que esse momento é do é do é do Mauro né o Mauro o momento é nosso o momento é nosso é o teu ídolo entendeu você tem que estar eu acho que o Marco como presidente da bagaça e o Telco é o cara que mais trabalha aqui tá 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 corretíssimo entendeu você sabe porque ele tá trabalhando né porque ele substituiu o maior apresentador de lives da história do Samba Rio eu sou terceirizado na verdade eu sou contratado pelo Jota Mauro pra substituir ele no Samba Rio eu não sou funcionário do Marco eu sou funcionário do Jota Mauro é diferente outra coisa aqui tem o comentarista do Jota Mauro que é o Cláudio Carvalho a gente só trabalha nós três aqui eu não trabalho com mais ninguém nessa bagaça bom no sábado se me pagar o salário eu aceito o cargo o Marco não paga o Bruno tá dizendo que amanhã é dia de perguntar sobre a Rupi eu não vou nem falar nada ninguém quer nos ferrar de qualquer gente enfim apesar que a Rupi virou meme hoje por causa das chuvas de gafanhotos o gafanhotos tá chegando aqui não já foram pro Uruguai eles preferiram ir comer maconha no Uruguai desistiram da gente desistiram do Brasil assim como o coronavírus se Deus quiser vai fazer também não vai aguentar com a gente eu já mostrei pro Marco eles estão aqui em Pernambuco já chegaram aqui tá um enxame aqui no no bairro próximo ao nosso aqui de gafanhoto assim de gafanhoto é por causa do tempo né não existia isso aqui cacete e eles vieram eu não sei eles vieram de navio é as pragas é as pragas já falei atinge logo Pernambuco tudo de ruim atinge Pernambuco puta que pariu bom continuando aqui a princípio esse domingo não vai ter não vai ter live de São Paulo século XXI em revista volta no dia 5 de julho mas o Vitor Rafael quer fazer uma live especial domingo sobre o que? sobre Mar de Rosas só sobre Mar de Rosas aí eu participo ele ama aquele desfile ó Jota Mauro participa vou falar pra ele porque ele não quebra o Malta na live né ele não quebra o Malta na live esse daí não entra não e live de Jota Mauro vai ter que ser uma live chapa branca é uma live pra falar bem de Mar de Rosas que o Vitor Rafael quer fazer só o desfile da humanidade de São Paulo o João Pé tá dizendo que vai chamar o Max de bom deixa pra lá e essa aí depois dessa e o Vander que o Max lembra o Mariatti é nesse ponto deixa pra lá também não vou comentar isso e na segunda a gente vai marcar a gente vai marcar ainda a próxima live de 2009 porque na segunda tá ocupado o horário SP Sambarril com o Carnavalesco Flávio Campelo segunda nove da noite já confirmado pelo Marco agora há pouco então a gente vai marcar o vídeo e fez o carro a Brilas mais bonito do ano de 2020 é ele que sobreviveu ao Covid vai estar aqui com a gente na segunda-feira que beleza que ótimo então tchau já tá mal tchau pra todos que acompanharam a gente é amanhã 18 horas não esqueçam vai ser dupla a jornada dupla minha tchau valeu